Tamanho não é documento, uma expressão adequada quando o assunto são drones. Bem menores que aviões e helicópteros convencionais, estas aeronaves pilotadas remotamente têm revolucionado atividades de lazer, inspeção de lias de energia, segurança e principalmente produções de vídeos e reportagens de TV. Apesar de pequenos e não tripulados, para voar com segurança, os drones precisam seguir as regras da aviação civil. A dificuldade para proprietários e pilotos é que até este mês o Brasil não tinha uma legislação específica para este tipo de aeronave. Mas tudo isso muda a partir de agora, com a entrada em vigor de uma normatização elaborada pela Agência Nacional de Aviação Civil. Até então a NAC tratava caso a caso, fornecendo autorizações na medida em que elas apareciam. E agora existe uma legislação que coloca quais são os mecanismos necessários para a operação. A NAC promove, viabiliza a operação das aeronaves com segurança, ajustando as regras de acordo com a categoria. As novas regras estão sendo apresentadas ao mercado pela NAC em workshops como este realizado em São Paulo. Entre as normas está a divisão dos modelos em três classes de acordo com o peso. Acima de 150 quilos, os drones deverão ser inscritos no Registro Aeronáutico Brasileiro, ter identificação de marcas de nacionalidade e matrícula e ainda certificação similar à das aeronaves tripuladas. Entre 25 e 150 quilos, além da inscrição no Registro Aeronáutico e a identificação com marcas de nacionalidade e matrícula, a regulamentação estabelece requisitos técnicos a serem observados pelo fabricante e uma única aprovação do projeto. Entre 250 gramas e 25 quilos, as aeronaves que operam até 120 metros de altitude não precisarão de projeto autorizado, mas deverão ser cadastradas na NAC e apresentar informações do operador e do equipamento. Aquelas que voam acima de 120 metros de altitude deverão ter o projeto autorizado pela Agência, Registro Aeronáutico e identificação de nacionalidade e matrícula. Equipamentos com menos de 250 gramas não vão precisar de cadastros e registro, independentemente da finalidade, que pode ser o uso recreativo ou comercial. Regras claras e flexíveis bem recebidas pelo setor. Isso é bom, porque você para de estar numa área nebulosa e passa a ter uma visão real, concreta, do que você precisa fazer para obter o determinado licenciamento. Então eu só vejo isso como positivo. Com as novas normas, este tipo de aeronave só vai poder ser operada por maiores de 18 anos e na maioria dos casos com licença, habilitação e certificado médico aeronáutico. Além disso, será obrigatório o porte de documentos específicos, entre eles o comprovante de um seguro. Quem não atender as determinações está sujeito a multa e outras penas. A fiscalização será feita pela ANAC e por órgãos de segurança pública, como a Polícia Militar. Na opinião de integrantes do setor, a criação das regras vai estimular o mercado. Uma regulamentação concreta, a tendência é que alavanque mais as vendas e possa passar mais segurança para quem compra e para quem quer investir nessa área.